E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no meu canal. A gente acabou de receber uma nova operação aí pro CSGO e a gente recebeu também diversas skins. São quatro coleções de skins e eu fiz aí um vídeo completo mostrando inclusive todas as skins principais aí dentro do jogo pra vocês. Mas o que eu deixei de especial pra fazer nesse vídeo aqui é o seguinte, mostrar as 24 novas luvas que a gente acabou de receber no CSGO e mostrar elas em game pra vocês e não simplesmente o inspect das luvas. Óbvio que dá pra gente já ter uma noção legal e eu vou passar alguns inspects aí na tela pra vocês saberem quais são as minhas luvas favoritas e depois eu vou partir em game mostrando elas dentro do jogo, as duas mãozinhas e também combinações de facas e luvas. Keydrop, um novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Seguinte então pessoal, na caixa da Operação Broken Fake os itens especiais, o item raro não são facas, são luvas. Então isso daqui considera essa caixa como uma caixa de luvas. E as 24 luvas que a gente pode dropar estão aqui nessa página, dá pra gente ver elas uma por uma. Então rapidão, vamos dar uma passada nelas. A primeira luva aqui que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês é essa, Yellow Banded, que meio que tem a logo aqui da Operação. Não é muito bonita. Temos outro estilo parecido, em vez de amarelo aqui é cinza. Mesmo estilo também, só que com um desenho diferente. Temos uma luva aí branquinha, que lembra bastante a Kingsnake. Temos essa outra luva aqui que é branca e preta, acho que essa daqui a galera vai gostar bastante. Mesmo estilo da que a gente acabou de mostrar, só que vermelha. Essa daqui eu não gostei tanto. Essa daqui também nada a ver mano, tá tipo aquela leopardo, só que em vez de ser branca é marrom. Essa daqui é uma luva que chamou bastante atenção galera. Acho que é uma luva interessante, tipo, eu não sei se eu usaria, não vai custar tanto, mas é legal. Também seguindo aí o padrão dessa outra, a Handwraps que parece uma cobra. Mais uma Handwraps que é do deserto. A gente tem mais uma Handwraps de girafa. Temos aí agora as Motoglobs. Essa aqui tá com muita informação na minha opinião, muito verde, muito azul. Parece uma linha de chegada mesmo. Essa daqui é uma das que mais chamou a minha atenção e a galera falou bastante a respeito dela. Que possivelmente é a melhor luva dessa operação pra usar junto com facas rubis. Então vamos conferir ela em game também. Aí também tem essa aqui cara, que é tipo uma Spear Mint, só que totalmente branca, com um tracinho azul. Acho que é a melhor luva dessa caixa. Essa outra aqui que não tem muito a ver. Temos essa aqui também que tá uma camuflagem meio estranha. A Marble Fade, sem dúvidas, vai custar muito caro. A luva Fade já custa bem caro, então é uma variação aí daquela, só que agora com o padrão Marble, né? Tem outra luva aqui de tigre, que eu não sei se vai valer muito. Essa daqui também a galera tá gostando bastante por ser azul aí. Acho que ela combina bastante com as luvas safiras. Temos aqui a minha favorita dessa operação toda. Eu quero muito ver ela em game agora, que é a Slingshot, a nova Pandora vermelha. Essa aqui também eu acho que em game, com as facas rubis, vai ficar sensacional. E tipo assim, bem, bem, bem cuidadinha, não float embaixo. Acho que ela vai ficar top. Temos essa outra aqui que, tipo, nem nada a ver. Essa outra aqui também, que acho que ela tá nessa caixa só pra ocupar espaço. E por fim, uma luva que eu acho que deve ser muito bonita em game. Eu, inclusive, quero começar por ela, que é essa aqui, ó. A luva Jade. Combina muito com as facas Emeralds. Então, bora pro jogo mostrar pra vocês como é que elas são. Beleza, pessoal. Estão preparados? Já tô dentro do jogo. E vamos começar aqui com a primeira luva que eu falei pra vocês, que é a luva Jade. Olha só que luva doida. Lembrando que eu não comprei, tá, essas skins. Eu estou num servidor de teste pra skins. E agora eu vou colocar uma faca Esmeralda. Agora sim, manos. Agora sim. Tamo com uma faca Esmeralda .00. Essa aqui é a faca que eu tava quando eu inventaram aí há algum tempinho, né. Mas eu acabei vendendo ela. Tava com ela e vendi. Putz, cara. É uma combinação bonita, cara. Eu teria, tá. Eu teria. Sem dúvidas. Essa aqui seria uma luva que eu iria usar junto com as facas Emeralds. Eu não gosto muito das outras luvas verdes do CS. O que vocês acharam dessa combinação? Deixa nos comentários aí pra mim. Eu acho que esse vídeo é inédito. Não conheço nenhum brasileiro que fez um vídeo aí mostrando as 24 luvas em game. Então, sem enrolação, bora pra próxima. A segunda luva que eu quero mostrar pra vocês aqui, no mesmo estilo aí dessa outra que a gente acabou de ver. Só que agora é amarelona, mano. Chama Yellow Bandage. Não gostei, cara. Não gostei. Não quero perder muito tempo com essa luva aqui, não, mano. A próxima luva aqui desse modelo, né. Desse estilo. Chama Unhinted. Eu não sei nem falar o nome dela direito. Essa luva aqui tá na caixa só pra acumular espaço também, velho. Porque não é muito bonita, não. Sei lá. E finalmente temos a última luva aqui desse modelo, né. Desse padrão. Que basicamente é a logo ali da operação. Alguns espinhos, né. E uns desenhos em volta. O nome dessa luva é Needle Point. Tipo, ponto da agulha. Essa aqui tá um pouquinho melhor. Vamos ver com uma faca rubi. Tá, agora fez mais sentido. Beleza. Temos uma primeira luva aí que combina com uma Doppler Jam. Mas não fica também muito bonito. Agora uma outra luva que eu queria muito, muito ver. Que é a nova Kingsnake. Que é a Snow Leopard. Olha só, mano. Que luva doida, velho. Que luva interessante, pessoal. Essa daqui tá numa condição que nem é tão boa assim. Tá, ela é field tested. Mas ela tá bem branquinha. Eu acho que também pode combinar bastante com faca safira. É, realmente. Nossa, mano. Com a faca safira ficou sensacional, galera. O que vocês acharam dessa combinação? Sei lá, mano. Eu gosto bastante dessa combinação aqui de azul e branco. E eu queria muito ter uma Kingsnake. Agora, ao invés de ter uma Kingsnake, eu posso ter uma Snow Leopard. É a mesma coisa. Só muda ali as marquinhas. Eu não gosto muito de cobra, mano. Sei lá. Nunca fui fã de cobra. Eu quero saber qual que é a luva que você mais gostou. Deixa nos comentários aí depois que você vê o vídeo inteiro. Se foi essa, já escreve. Mano, eu gostei da luvinha branca. Luvinha, compra. Passando pra próxima luva aqui. Essa eu achei bem interessante. Chama Black Tie. Aí, eu quero ver ela embaixo, cara. Nossa, é branquinho embaixo, pessoal. Significa que quando a gente tiver com uma AK, vai aparecer a parte branca ali embaixo. Isso aqui é bem valorizado. O pessoal gosta bastante de luvas que são brancas assim. Mas eu não gostei muito não, cara. Seguindo esse mesmo estilo da Black Tie, a gente tem essa daqui que é vermelha. Achei bonita, cara. Achei interessante, tá? Bonitona. Vamos ver com uma faca rubi. Beleza. Definitivamente combina bem mais aí com faquinhas rubis, tá ligado? Mas ainda não é a minha combinação favorita com faca rubi dessa nova operação aqui. Bom, essa aqui é uma luva que eu não queria nem mostrar, cara. Mas eu vou mostrar todas as 24 pra vocês, tá? Essa é igual aquela Snow Leopardy, só que ela em vez de ser branquinha é marrom, né? Parece uma bolsa, mas tudo bem. Talvez uma possível combinação aí é com a nova AK. Mano, ficou... Meu Deus, muita textura de onça, cara. Muita, muita onça na minha tela, mano. Que doideira. Cara, essa cara aqui tá bem interessante, hein, mano? Não achei ruim não, achei bonita. Quero uma. Uma luva que eu tava bem curioso é essa aqui, que chama Caution, né? Tipo assim, cuidado. São basicamente algumas fitas amarelas, né? Que o cara coloca quando tem uma cena de crime, alguma coisa assim. Falar real, eu esperava um pouquinho mais dessa luva. Eu achei que ela fosse um pouquinho mais bonita. Mas eu acho que muita gente vai gostar. Então, tá aprovada, vai. Bom, eles lançaram uma coleção completa aqui de luvas handwrap. Então, eu vou mostrar pra vocês todas meio que de uma vez aqui. Estão todas meio que parecidas, né? São todas handwraps com uma textura aí diferente. E mais uma vez temos o quê? O leopardo, né, mano? Caraca, mas acho que a maioria das luvas que eles fizeram tem uma textura de leopardo, cara. O que que tá acontecendo? Mas essa tá bem bonita, viu? Vou falar pra vocês que acho que foi o que eu mais gostei dessas handwraps. Essa daqui é aquela Motogloves Finish Line, que eu falei pra vocês que parecia uma pista de corrida, né? A linha de chegada. Combina um pouco com a M9 Emerald. Mas pra mim, nossa, é muita informação na tela, velho. Sei lá, mano. Não sei se eu gostei dessa aqui não, velho. Chegamos na luva que eu tava mais curioso pra ver. E realmente fica insano, cara. Essa luva aqui é a Motogloves Blood Pressure. Eu achei legal que na placa ali dela é meio que fibra de carbono. E o restante... Eu não sei, não sei o que isso aqui é, cara. Sei lá, o restante dela é meio que... Me lembra Deadpool, velho. Eu não sei porquê, mas me lembra Deadpool essa luva aqui. Mano, sensacional, velho. Será que essa daqui tá mais bonita que aquela Pandora Vermelha lá que eu falei pra vocês, mano? Vamos ver. Próxima luva da lista é essa daqui, Smokeout. Que é basicamente uma Expermint, toda branquinha. Cara, que luva interessante, velho. Eu acho que tem uma skin que combina bastante com ela. Pessoal, seguinte, olha só essa combinação. Mano, ficou bem interessante, hein, velho. O que é isso aqui, mano? Ô, louco, velho. Eu peguei uma skin aqui pra inspecionar... Ô, louco, mano. O cara já colou um monte de adesivo? Não, não é possível. Já tem craft rolando aí, já tem craft rolando aí. Porque eu peguei uma M4A1 Prince Stream aí aleatória na net. Não é possível. Esses caras tão colando adesivo já, mano. Tá, essa luva aqui tá muito legal, cara. De verdade. Acho que se for pra escolher uma das luvas aí dessa nova coleção... Essa daqui é uma das minhas principais candidatas aí pra adquirir no inventário. Gostei bastante mesmo dessa luva aqui, bem clean. Temos uma outra luva aqui, Motoglobs também. Que é uma coisa do terceiro comando. Tem uma liazinha vermelha, mas essa luva aqui não é nada demais. Vamos focar nas principais. Tem outra luvinha aí também. Bonita, é bonita. Tá, não é bonita do jeito que a... Por exemplo, Pandora é bonita. Do jeito que a Vice é bonita. Mas é uma luva diferenciada, não gostei não. Hum, agora sim temos uma luva que eu tava esperando pra ver. Inclusive já conheço um cara que dropou essa luva. Brasileiro. Tá querendo vender. Quem sabe eu não pego. Essa aqui é a Marble Fade, pessoal. Muito interessante essa luva, mano. Bem legal mesmo. Em game ficou massa, velho. Ó, embaixo é vermelha, mano. Da hora. Vamos ver se combina com a 4x. Ó, pessoal, deixa eu pegar aqui a minha AK pra dar uma olhada junto com a luva. Olha essa partezinha vermelha de baixo, mano. Nossa, sensacional, velho. Sensacional a puxada assim da luva, ó. Porque ela é metade azul e metade vermelha. Nossa, ficou sensacional, velho. Na moral, acho que essa aqui é a minha luva favorita, mano. Gostei bastante. Agora vamos pra uma próxima luva. Essa aqui chama Tiger Strike. Não é tão bonita. A parte de baixo dela ali é interessante porque é laranja. Mas eu não sei, velho. Essa textura é de tigre, não botei muita fé, mano. Pessoal, olha. Caraca, olha essa luva. Essa aqui chama Field Agent. Eu não dei nada pra ela quando eu vi ali no site. Mas essa luva tá irada, velho. Eu quero ver como é que fica ela junto com uma medusa. Mas eu acho que ficou sensacional, cara. Em vez de amarelo, podia ser branco ali. Mas tá muito massa essa luva. Caraca, velho. Ô, os caras capricharam, hein, mano. Olha ela embaixo. Que massa, velho. Nossa, mano. Estouro, velho. Isso aqui é uma print que vai pro Twitter já, mano. Olha aqui. Luva fera embaixo, cara. Ô, louco, mano. Agora a gente tem uma nova concorrente aí, hein. Eu tô entre três. Eu vou tentar decidir a minha favorita no fim do vídeo. Pessoal, chegamos na luva que eu mais, mais queria ver, mano. Olha isso daqui, velho. Eu não sei o nome dela. Eu vou chamar de Pandora Vermelha. Caraca, mano. Embaixo ela não é tão legal. Porque tem umas partes ali que são bege e tal. Mas, nossa, em cima, com a faca. É a Pandora, mano. Eu acho que essa daqui é a minha favorita, velho. Quero ver com a M9. Bom, pessoal. Essa aqui é a minha faca mais recente aí que eu comprei pro inventário. Que é uma M9 Ruby .00. Mano, olha essa combinação. Tipo, vamos dar uma voltinha aqui no mapa. Vamos trocar aqui um pouco de cenário. Cenário, observar ela tipo com uma sombra, sem sombra. Nossa, cara. Tá sensacional essa luva aqui, velho. Tá sensacional. Quero uma dessa Factor New, mano. Eu quero. A gente tem outra luva vermelha aí nessa coleção. Infelizmente, não consegui gerar ela Minimal Rural Factor New. Porque não foi dropada ainda por ninguém. Só tem fio de Tested. Tá muito bonita essa luva, cara. Tem potencial também pra ser uma das luvas mais interessantes aí dessa caixa. Deixa eu dar uma olhada como é que é ela aqui embaixo. É, é o mesmo estilão assim embaixo. Não muda muita coisa. Ela meio que tem o molde assim da Pandora, tá ligado? Só que tem uma textura ali no meio. Não gostei tanto, cara. Eu gostaria que fosse só vermelho. Estamos chegando aí no final das luvas. Essa daqui é uma que tava ali também na lista. Mas não vou dar muita atenção pra ela porque eu não gostei tanto. E agora sim, completamos. Mostrei pra vocês 24 luvas nesse vídeo. Essa daqui, na minha opinião, é a pior. Ela tá só pra realmente ocupar espaço, né? E deixar as outras serem um pouco mais belas e mais raras. Agora, vamos colocar aqui as três melhores luvas dessa caixa. E vamos tentar decidir qual que foi a mais massa que eles colocaram. Bom, vamos começar decidindo qual que é a luva vermelha mais interessante, tá? Essa daqui, ela tá bem bonita, tá? Eu achei bem interessante essa pegada assim Deadpool, né? Tá bacana. Eu vou trocar agora da Blood Pressure para a Pandora Vermelha. Na verdade, é a Sling Shot, né? O nome dessa luva aqui é a Sling Shot. Manos, sem comparação, velho. Sem comparação, a Sling Shot tá mais maneira, velho. Pra mim, a luva vermelha mais legal dessa caixa é essa. Ela tá dentro do meu top 3. Vamos decidir agora qual a luva branca que é mais da hora. Essa daqui eu gostei bastante, né? Que é a Snow Leopard. Tem ali as marquinhas do leopardo. É bem branquinha e bem clean. E a outra luva que eu gostei bastante, que também é branca, é essa Sling Shot, tá? Agora, colocando as duas lado a lado... Rapaz, eu acho que eu vou ter que gostar mais da outra. É, pra luva branca eu gostei mais dessa aqui. A Snow Leopard também entra aí no meu top 3, galera. Tá muito massa essa luva. E agora, vamos colocar mais uma luva aí no top 3, dessa vez uma luva azul, tá? A gente tem essa daqui, que, mano, tá sensacional. Principalmente a parte dela de baixo, assim, ó, azul e branco. Tá linda. Eu não gostei muito desses detalhes em amarelo. Acho que se ela fosse 100% azul e branca, né? Tipo, esse torture e as partes amarelas ali em branco em vez de azul, eu ia gostar um pouco mais, porque eu gosto de coisa minimalista. Mas tá muito massa. E a outra luva aí que combina com as skins azuis, na minha opinião, é a Marble Fade. Só que, cara, essa parte vermelha da Marble Fade aqui tá muito legal. Porque ela também combina bastante aí, por exemplo, com a minha Headline. Quando eu tô segurando, assim, lá cá, tá ligado? Ai, rapaz, eu acho que eu preferia a Marble Fade. Se fosse pra escolher agora, eu ia pegar a Marble Fade em vez da outra. Então ela tá no meu top 3. Agora, vamos classificar, tá? Do top 3, pessoal, essa luva aqui, ela fica em terceiro lugar. Gostei dela. A Snow Leopard, apesar de ser muito linda, muito sensacional, vai ficar em segundo. Tá? Essa daqui é a minha top 2. Eu gostei bastante dessa skin, só que não o bastante pra ficar aí no top 1, tá ligado? Então, pra mim, a luva que merece o top 1 é a Slingshot. Tá? A Pandora Vermelha, como eu vou ficar apelidando essa luva aqui, que eu não tô nem aí pra mim. Ela é uma Pandora Vermelha. E aí? O que vocês acharam? Qual, pra vocês, é o top 3 aí dessas 24 luvas que eu mostrei? Lembrando que esse vídeo aqui é a minha opinião. Você pode discordar, você pode concordar. Deixa um like se você gostou. Acho que isso aqui é um conteúdo bem interessante, né? São as 24 novas luvas. No primeiro vídeo que eu fiz aí sobre a atualização, eu mostrei as principais skins. Mostrei todas as skins covert aí que a gente teve na operação. E eu vou pensar aqui qual é a skin que mais combina da operação nova aí com a Slingshot. Vamos começar aqui pela AWP Fade. Nossa, ficou com o Titan Scope, mano. Nossa, que sensacional, velho. Que sensacional, maluco. Você tá doido, velho. Mas não combina muito não, velho. Eu não gostei muito desse badge na parte de baixo da Slingshot, cara. Sei lá, mano. Nossa, isso aqui tá stonks, hein, mano. A próxima skin que a gente vai dar uma olhada aqui, pessoal. Nossa! A Kaxi ficou com 4.5 para a rola, mano. Olha isso daqui, velho. Que sensacional, maluco. Que sensacional, velho. Você tá doido, velho. Você tá doido. O que eu tô fazendo? O que eu tô criando, mano? Pra finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui na M4-1S Welcome to the Jungle. Por que que tá com esses adesivos, história? Não tô entendendo, mano. Na verdade, acho que é padrão do server, alguma coisa aqui. É, mas não combinou muito não, mano. Eu acho que eu gostei a da K9 com 4 é mais para a rola, mano. Tá maluco? Que combinação sensacional. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Boa sorte pra todos vocês aí que comprarem estrelas da Operação, que comprarem o passe e tentarem conseguir as skins novas. Tá rolando sorteio nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram. Quase todo dia tô fazendo sorteio novo pra vocês. Vai envolver as novas skins da Operação. Inclusive, eu comprei uma dessa M4-A4 aqui, ó, pra sortear pra vocês. Não vem com dois Titan, não. Isso aqui é só um bug visual da tela. Mas eu comprei essa M4-A4 e vou sortear pra vocês. Então, fiquem ligados. Um abraço pra todo mundo. Deixa um likezão no vídeo aí pra eu ficar feliz e trazer mais vídeos de CSGO. Tamo junto. Um abraço. Falou.